Quais são as cidades costeiras do Brasil mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas com elevação do nível do mar e risco de ficar submersa? Estudo de pesquisadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina buscou identificar o grau de vulnerabilidade de toda a costa brasileira, adotando um conjunto de critérios ambientais, sociais e tecnológicos, e com base no macro-diagnóstico da zona costeira e marinha, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente. O estudo classificou a vulnerabilidade da costa em uma escala entre muito baixa e muito alta. A maior vulnerabilidade se registrou em locais cujas características envolviam menor altitude, adensamento populacional, carência social e uma intrincada rede tecnológica, infraestrutura e indústria. A partir dos resultados do estudo e dando prioridade à quantidade da população exposta ao risco social, elaboramos a lista das sete cidades litorâneas do Brasil mais vulneráveis a mudanças climáticas. Mas antes pedimos seu apoio ao nosso canal e dê o seu like. E vamos com a lista, em ordem decrescente. Sétimo, Rio de Janeiro e região metropolitana. A cidade maravilhosa terá pela frente um trabalho de adaptação às mudanças climáticas tão monumental quanto as suas principais atrações turísticas. Um total de 78% da população da região metropolitana do Rio de Janeiro, com pouco mais de 11 milhões de habitantes, foi considerada em situação de risco social. Cerca de 5 milhões vivem somente na capital. A área em torno da Baía da Guanabara apresenta uma das maiores intensidades populacionais do país. Em muitos pontos, o relevo é mais rebaixado, ficando exposto a eventos de inundações. Além disso, a região abriga grande polo petroquímico, compostos por diversas infraestruturas como refinarias, dutovias, portos, entre outros. A infraestrutura também está exposta aos impactos das mudanças climáticas. Sexto, Salvador, Bahia e região metropolitana. Vai demandar muito a Carajé e esforço para que Salvador se prepare para os impactos das mudanças climáticas. A Baía de Todos os Santos, onde fica a região metropolitana de Salvador, tem população superior a 3,5 milhões de habitantes. Mais de 2,5 milhões estariam em situação de risco. Em especial devido ao polo industrial de Camaçari. Um conjunto de infraestruturas importantes da região também foi considerada vulnerável. Quinto, Fortaleza, Ceará e região metropolitana. Terra da luz, onde o sol brilha o ano inteiro. A capital cearense está nesta lista, atrás de Salvador. Em termos da população em situação de risco social no Nordeste. Aproximadamente 1 milhão e 700 mil pessoas. De uma forma geral, o litoral do Ceará é marcado por processos erosivos como aqueles associados ao movimento de dunas. A cidade também pode ser atingida por inundações. Quarto, Belém, Pará. A última das grandes cidades brasileiras com população na casa dos 2 milhões sob risco social é Belém. A primeira capital da Amazônia. Cerca de 1 milhão e 280 mil habitantes foram identificados em situação de risco. As características geomorfológicas da região no entorno da capital paraense também tornam de médio a alto risco de inundações. Terceiro, São Luís, Maranhão. Localizada em uma ilha no Complexo Estuarino, onde deságuam diversos rios, São Luís possui baixas altitudes e uma concentração populacional significativa. Além de riscos de inundações, uma grande parcela dos habitantes, mais de 800 mil pessoas, enfrentam risco social. A região também apresenta indústrias de metais e de papel e celulose no litoral. Segundo, Santos e Baixada Santista, São Paulo. Em Santos fica o maior porto marítimo do país e também da América Latina, que responde por quase 30% do fluxo de comércio brasileiro. Além do porto, complexos industriais da região se localizam em planícies fluvio-marinhas. Além do risco de inundação e tecnológico, a Baixada também apresenta uma grande densidade populacional. Em Santos, mais de 400 mil pessoas se encontram em situação de risco social. Considerando os municípios vizinhos, esse número passa de um milhão de habitantes. Primeiríssimo lugar. Joinville, Santa Catarina. O prognóstico faz parte de um estudo citado na Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. Além do estudo de pesquisadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, como dissemos no começo do vídeo. Esse prognóstico faz parte de um estudo citado na Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. O que ocorreu recentemente? O evento reuniu especialistas e representantes de quase 200 países para discutir os desafios sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo inteiro. A pesquisa disponibiliza um mapa interativo em que é possível navegar por todos os países do globo. Com a ajuda de filtros, pode-se escolher o cenário desejado para a projeção, incluindo o ano futuro e o contexto de poluição que vive o planeta. As áreas em vermelho sinalizam os locais inundados. Mais de 60 pesquisas foram usadas durante a formulação do estudo. Neste contexto, mostrou o litoral de Santa Catarina, daqui a 30 anos, o município com mais risco de ser atingido em primeiro lugar, Joinville. Em segundo, por São Francisco do Sul, Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú, Tijucas, Grande Florianópolis, Tubarão e Jaguaruna Sul. Entretanto, o litoral de Santa Catarina como um todo tem grande propensão. Pesquisadores da Universidade de Santa Catarina reforçou o estudo. Os especialistas concordam com o estudo e afirma que pesquisas recentes não deixam dúvida de que o aquecimento da terra é provocado pela ação humana. Há uma urgência em mudanças. E na contramão da academia está o meteorologista Luiz Carlos Molion, da UFAO, Universidade Federal de Alagoas. Ele afirma que não é possível afirmar que temperaturas estão subindo por consequência da ação humana. Houve um aquecimento global mais recente, entre 1977 até 2005. Mas não foi produzido pelas atividades humanas, e sim por uma redução da cobertura de nuvem global. Ele disse que é muito difícil medir o nível do mar neste planeta, pois existem vários aspectos geofísicos que impedem que seja determinado. O movimento das placas tectônicas, por exemplo, o ciclo lunar e outros aspectos também influenciam, defende. E analisando a situação e ocorrências de grandes chuvas e alagamentos em várias partes e seca, falta de água em outros lugares, sabemos que muitas coisas estranhas estão acontecendo em relação ao clima. E cabe a cada um de nós fazermos nossa parte e cuidar bem deste nosso planeta Terra. Esperamos que todos nós, e principalmente nossos governantes, se conscientizem. Inscreva-se em nosso canal e dê o seu like, faça o seu comentário sobre este assunto e até a próxima!